Saudações Bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Antes quero mandar um salve para o Kay, que faz parte do meu clã. Ele fez um desenho muito legal. E um salve mega feioso para o Gustavo. Jogamos um pouco, e o que tenho a dizer a ele, é que ele é muito legal. Se você quer gemas, assista o vídeo até o final. Bom, o guri do canal Shen Eves E veio me encher o saco por uma fanart. Chorou, falou até que trocaria leite por café. Brincadeiras do Hakai. Shen, vi que você é uma pessoa legal e um ótimo youtuber. Uma pessoa legal, e é por isso que resolvi fazer uma fanart para você. Um balde de tinta para Shen Eves E. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Brincadeiras eu só queria fazer uma surpresa Ei Bombardeiro se você quer 160 gemas vai no canal do Shin Se inscreve lá e comenta no vídeo que está na descrição Restegui vim por Hakai23 O comentário mais curtido leva as gemas Corra que vai encerrar dia 26 de junho Não esqueça de se inscrever aqui e lá também Papai ama você seus lindos E aí E aí E aí E aí Obrigado.